E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área mais uma vez e nós vamos falar sobre o concurso da Prefeitura de Curitiba. Se não me falha a memória, esse é aquele grande concurso que nós estamos esperando lá desde 2019. Mas tudo bem, vamos falar sobre a sua configuração atual, falar sobre a sua banca, as dificuldades desse concurso, um edital um pouquinho estranho, diga-se passagem, mas muito possível de ser vencido. E se você está no Psicologia Nova pela primeira vez, seja muito bem-vindo, inscreva-se nas nossas redes sociais e acompanha, você vai entender o porquê que nós somos líderes no mercado dentro desse campo dos concursos na área da Psicologia. Entra no nosso site e aí lá em cima na barra de pesquisa você coloca Curitiba ou você desce e procura direitinho o seu curso da Prefeitura de Curitiba. Por enquanto nós temos o curso completo e nós temos também o curso isolado de Psicologia. Eu vou trabalhar com o curso completo para a prova objetiva, deixe-me ampliar um pouquinho. Eu vou falar desse curso completo mais detalhadamente, daqui a pouco primeiro eu quero falar sobre o edital de vocês. Então a banca é um pouco suigênero, gente, estamos falando da UFPR. Então a ideia é assim, é uma banca própria com visões um pouquinho próprias, não são questões difíceis, mas eu não vou dizer também que são questões muito bem elaboradas, seria mentir para vocês. São questões muitas vezes rasas. A última prova, se não me falo a memória, em 2019 e ela apresenta algumas peculiaridades. Ela tem uma constância razoável para me permitir falar que é uma banca que tem um razoável teor nutritivo. Não é uma banca CESP, FCC, FGV com super tradição, uma VUNESP com super tradição, mas também não é uma banquinha que nós devamos ignorar, não é uma banca fraca. E vocês vão encontrar no nosso material questões sobre essa banca, obviamente, obviamente. Vamos lá. São 15 vagas. Eu lembro que lá em 2019 nós estávamos procurando esse concurso e aí tínhamos mais ou menos mais de 100 vagas. Foi uma gigantesca promessa que fizeram e tal, hoje em dia 15. Por isso que eu estou esperando que no cadastro de reserva, muita gente acabe sendo chamada ao longo da vigência do concurso. Aliás, se você tiver mais alguma informação ainda, acho que eu vou dar aqui, escreve aqui embaixo nos comentários. Alguma dúvida também, escreve aqui embaixo. Se você vai fazer esse concurso também, escreve aqui embaixo, você já sabe. Vamos voltar aqui para análise do nosso curso. O concurso é um concurso tranquilo, na minha modesta opinião. Eu vou trabalhar no curso completo junto com o professor André Almeida, um grande irmão, e Juliano Viegas, o nosso queridíssimo professor de português, e sobre o seu concurso. A remuneração inicial é de 3.500 mais mil e pouquinhos reais. Novamente eu digo, se você souber de mais algo, fala para a gente que a gente investiga, não tem problema nenhum. Então, benefícios, quais mais tem, nós não encontramos ainda. Assim que nós tivermos, nós vamos colocar na descrição desse vídeo. Tranquilo? Agora, professor, mas é pouco para morar em Curitiba? Espera aí, é esse valor daqui, 4.500 mais ou menos iniciais para 30 horas, ok? Para 30 horas. Então, não são 40 horas. Sobra um tempinho aí. Pode ser um primeiro grande concurso para muita gente, pode ser o último concurso de muita gente, porque vai passar nessa prova. Enfim, é uma escolha de cada um. Não é um concurso ruim, diga-se passagem. A prova está muito longe, gente, muito longe. Está no dia 27 de novembro. Tem muita gente que vai fazer TJ Minas Gerais, que se não me falo a memória, vai ser uma semana depois e vai se preparar para esse também em paralelo. Porque a quantidade de conteúdo, ela é mais ou menos enxuta. O problema do conteúdo é que ele engana. E eu organizei o conteúdo de modo bastante didático, vocês vão ver daqui a pouquinho. É muita vaga, é. Devem chamar mais. Como todo grande concurso de prefeitura, sim. Estou animado com esse concurso? Meu Deus do céu, desde 2019. Bastante. Vamos lá. Remuneração, então. Nós já falamos. A data da prova também, 27 de novembro. Tem muito tempo. Nós provavelmente vamos terminar o curso mais ou menos um mês antes. Pelo menos. Lembra, a carga horária é 30 horas semanais. Professor, eu quero consultar diretamente a banca. Quero consultar diretamente o edital do concurso. Então, clica no nosso link do edital. Não tem problema, não. Sobre as fases do concurso. Olha só. Prova de conhecimentos. A prova objetiva. E prova de títulos. Ah, professor. Espera aí. Eu não tenho títulos. A prova de títulos vai valer muito pouco. Então, ela não vai definir, provavelmente, todas as vagas. Tem muita gente que passa sem títulos ganhando de forma incontestável. E eu vou treinar você para que você seja capaz de ganhar de forma incontestável nessa banca. Mas, por favor, estuda bem português. Estuda bem informática. São poucas questões, sim. Mas, assim, a galera negligencia isso. E aí acaba indo para critério de desempate. Enfim. Isso aconteceu na prefeitura de Jundiaí. Onde quase que a gente perdeu o primeiro lugar. Mas, ganhamos na prefeitura de Jundiaí o primeiro lugar novamente, né? A gente está num ritmo muito bom agora em 2022. Não tem prova discursiva. Não tem TAF. São poucas questões. É tudo ou nada. É. Pode ser que no dia o céu se abra e seja o seu dia. Ah, não terminei toda a matéria. Ok. Pode ser que a parte que você estudou caia. Ou pode ser que você tenha estudado uma parte que não caia. Enfim. Tudo, tudo pode acontecer. Vale a pena assumir esse risco? Tem que ter uma autoestima? Não. Tem que ter autoestima? Coisa nenhuma. Tem que estudar e ter cara de pau. Porque alguém vai passar dentro dessas vagas. E eu espero conseguir conquistar. Assim como nós conseguimos na DPDF agora há pouco. Vocês devem ter visto essa divulgação no nosso Instagram. Se não viram, vocês não estão acompanhando, mas acompanhem. Todas as vagas da DPDF. E eu espero que isso aconteça agora também no TJDFT. E continue acontecendo aqui nesse concurso da prefeitura de Curitiba. Língua portuguesa são 12 questões. Tem muita questão. Informática. Três questões que podem ser decisivas. Legislação, 10 questões. E conhecimentos específicos, 15 questões. Eu volto a falar bem rapidinho da banca. Eu não sei se deixei isso claro. Eu recomendo. Ah, não vai fazer o nosso curso? Não vai fazer o nosso curso. Tem problema. Entra lá no PCI Concurso. Baixa as questões, as provas. Imprime e resolve. Aí você vai ter vontade de fazer o nosso curso. Eu garanto. Eu vou disponibilizar essas provas dentro do nosso curso. Então, de início logo, no primeiro dia de aula, no dia 26, que é quando nós vamos começar o curso, você vai poder baixar esse caderno de provas e baixar o nosso caderno legislativo, mais no finalzinho, alguns dias depois, para começar a estudar tranquilo. Estuda com antecedência. Ah, professor, eu só vou conseguir entrar no curso em agosto, em setembro. Setembro já está bem em cima, né? Mas, em agosto, tudo bem. Dá tempo de acompanhar? Dá. Porque a prova vai ser em novembro. Então, vai depender da sua dedicação. Quem entrar agora vai ter mais sossego, menos estresse, digamos assim. Ok? Então, não tem discursiva, não tem TAF, é bem tranquilo. É uma banca que ela tem um teor, eu diria uma nota 5, de 0 a 10. Eu não vou dizer que é a nota 6, 7, 8, não. Uma nota 5. Tem algumas questões que encrencam bastante. E visões muito específicas do pessoal. A professora, a banca é dos professores da UFPR. Toda vez falam a mesma coisa, toda vez eu mostro que não é bem assim. Vamos lá, vamos seguindo aqui. O acesso ao curso, dá uma olhadinha. Temos regras no curso, então, antes de comprar, leia. Tire todas as suas dúvidas, não tem problema. E lembra, ó, criatura de Deus, por favor, nós nivelamos por cima. Nós nivelamos por cima. Então, saiba interpretar o que está aqui escrito. Nós escrevemos com maior carinho, maior atenção. Se tiver alguma dúvida, pergunta. Sem malandragem, viu? Nós queremos continuar formando os próximos psicólogos. Do serviço público. Principalmente aqui na Prefeitura de Curitiba. Maravilha. Já leia aqui os pontos de atenção. Sempre de boa, de boa, de boa. Conhecimentos comuns. Ah, essa parte de português. Vou falar agora da parte de português. Estava conversando com um professor de português. E aí, assim, o Juliano Viegas, que vai captar esse curso. Boa parte desses conteúdos acaba sendo a mesma coisa. Praticamente o mesmo tópico. A interpretação de texto. Então, o que nós fizemos? Nós organizamos a parte de português. Vocês estão vendo aqui os conteúdos que vão ser abordados. Nós organizamos a parte de português de acordo com os conteúdos prováveis da prova. Então, em português, nós vamos ter o seguinte. Língua portuguesa, professor Juliano Viegas. Dia 26, começa o curso dele. Compreensão e interpretação de texto. Isso aqui abarca pelo menos 80% do que foi pedido em termos de competências. O que está descrito ali no edital são as competências de português. Mas nós não vamos esquecer, claro, dos outros pontos que também podem ser identificados ou deduzidos a partir do próprio edital. Esse daqui é o curso de português com o gigantesco professor Juliano Viegas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dele. Deixa eu falar do curso de psicologia e de legislação. Vamos começar com legislação, que eu vou dar legislação também. Gosto de legislação? Enfim, tem informática com o professor André. Recomendo que vocês assistam de cabo a rabo o curso dele. E entendam direitinho como é que está organizado esse edital. Maravilha. Legislação. Nós vamos ter algumas legislações bem específicas e próprias. Algumas legislações mais gerais, como essa que a gente encontra na primeira aula, por exemplo. A lei número 8.142, a lei 8080, 7.508. De boa, ok? Vamos trabalhar com todas essas legislações atualizadas. E aí a gente vai falar da Política Nacional de Atenção Básica, NAB, bem tranquilo também. A NOB-SUS, NOB-SUS, isso ainda cai em concurso, meu Deus do céu. Não tem problema. Na aula de número 3, vamos trabalhar com a portaria número 2970 e 2, o famoso programa Previne Brasil. E aí, claro, eu sou analista do planejamento e orçamento, servidor público. Eu tenho que dominar muito, muito esse conteúdo. E, velho, eu acho que eu domino. Eu acho que eu domino. Vocês vão ver na aula em vídeo também, que está gravado já para esse material. E aí vai falar um pouco da portaria de consolidação e tal. Vamos associar com essa portaria de consolidação, claro. Uma aula só sobre financiamento do SUS. Na aula de número 6, na aula de número 4, perdão. Eu separei tópicos específicos de Curitiba, perfeito? E do Paraná, do Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. E a Lei Municipal, número 9.000, de 1996. E na aula de número 5, o Megazord. O Megazord, a portaria de consolidação número 2. E não foi especificada exatamente o que eles queriam aqui dentro. É loucura isso? E a 4, que é um pouquinho mais tranquila. Deu uma diferenciação um pouco maior. Além disso, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 588, lá de 2018. Então é relativamente recente. Essa vai ser a nossa última aula de legislação. Vou falar, para encerrar esse nosso vídeo, essa análise rápida da Prefeitura de Curitiba, sobre a matéria que eu mais amo de paixão. A matéria que eu mais gosto. A matéria que me fez criar o Psicologia Nova, que é a matéria de psicologia, claro. Gente, eu estou bastante animado com esse concurso. Eu separei, inicialmente, a parte mais legislativa. Então, o ECA, atualizadíssimo aqui. Veja as últimas mudanças no ECA desse ano. Estatuto do Idoso, suas. E aí eu entro com aspectos mais teóricos da psicologia, claro, com muita, muita questão. E já estou fazendo uma promessa aqui para vocês. Nós vamos resolver mais de 500 questões no nosso curso. Então, o aluno de Psicologia Nova passa nem que ele não queira. Terminou o curso, provavelmente, você vai estar entre os 100 melhores do Brasil. Vai o Brasil inteiro fazer esse concurso? Eu acredito que sim. Então, já tem muita gente perguntando no site, nesse momento, do Brasil inteiro, sobre como que vai ser o nosso curso. E você está tendo acesso agora a isso. Aproveita a oportunidade. O curso dá para dividir até 10 vezes. Está barato, está bom. E vai servir para te dar aqui uma estabilidade financeira. E se realizar profissionalmente. Professor, trabalhando com o que? Na área da saúde, na área da educação, na área organização. Você vai ficar até onde eu entendi. Você pode até escrever aqui embaixo qual é a sua expectativa. Afinal de contas, tem muita conversa corredora aí no meio do caminho. Mas, até onde eu entendi, você vai ficar à disposição da prefeitura para uma série de áreas possíveis de trabalho. Perfeito? É para ser servidor público? Então, vale a pena. Vamos lá. Primeira aula, já falei um pouco de legislação. Depois, Psicologia do Desenvolvimento e Teorias da Personalidade. Vem Piagê aí pela frente. Vamos ver. Segunda aula, uma aula muito diferenciada. Por quê? Galera, é uma aula onde eles pedem teorias e técnicas psicoterápicas, mas eles colocam como especificidades, como estratégias das TTPs, coisas pouco comuns. Então, aqui dentro entrou a neuropsicologia. Eu sei que não é uma técnica das teorias e técnicas psicoterápicas. É uma outra abordagem. É uma outra visão. Outro fim. Outro processo. Outro procedimento. Mas, tudo bem. Botaram. Terapia de apoio, terapia de família, terapia de grupo, terapia cognitiva, psicoterapia breve, psicologia positiva. Olha a psicologia positiva aqui. Psicopatologia da criança, adolescente, adulto e idoso. Isso na nossa aula de número 2. Em seguida, nós vamos trabalhar com psicopatologia. Na aula 3, quase tudo de psicopatologia foi cobrado. E eu coloco aqui. É de boa. De boa. Apesar de eles terem utilizado algumas expressões. Gente, esse edital daqui de psicologia é um megazord, de novo falo megazord, onde eles juntaram uma série de editais antigos da própria banca. Então, assim, tem expressão que não se usa mais depois do lançamento do DSM-5. Aliás, desde o DSM-4 já não se usa. Mas, enfim, colocar aqui. Transtornos neuróticos, estresse, transtornos somatoformes. Enfim, vamos ver tudo isso. A aula 4 é um fogaréu de saúde mental. Tem um erro no edital. Está escrito lá, fundamentos da... E eu não sei o que é. Provavelmente vão retificar. Não tem problema. A gente coloca no nosso curso, sem custo adicional nenhum. Claro. Saúde coletiva, planejamento, saúde pública e saúde coletiva, políticas públicas, etc. Aqui eu vou brilhar com vocês. Vocês vão gostar bastante dessa aula. A aula número 5, eu digo que é uma aula especial, digamos assim, porque eu junto testagem psicológica com outros assuntos que talvez não encaixem bem em outros lugares. Psicologia e políticas públicas, que não fala muita coisa. Esse tópico, ele é meia página, uma página mais ou menos. Psicologia de direitos humanos. Aqui sim, aqui é muita coisa. Psicologia de emergências e desastres. É um tópico praticamente desconhecido das outras bancas, mas na nossa banca isso daqui já foi cobrado. Educação e saúde, humanização, enfim, N coisas, dá uma lida aí no nosso edital. Aula número 6. Ah, essa aula vai ser muito boa, velho. Muito boa. Psicologia escolar, bases legais e princípios da atenção da psicologia escolar. Lei brasileira de inclusão, lei da constituição da equipe psicossocial nas escolas, inclusão escolar e social. Aula de número 7, a penúltima. Ética e tudo relacionado com ética. Bases legais da saúde mental no Brasil. Legislação federal estadual do Paraná e municipal de Curitiba. Claro que aqui eu vou dar um foco maior na legislação estadual do Paraná e municipal de Curitiba. Afinal de contas, a saúde mental nós vamos estudar bastante na aula de número 4. Quase todo o conteúdo vai ser visto na aula número 4. E por último, mas não menos importante, o terror de todo concurseiro na área da psicologia. Quase todo concurseiro, psicologia organizacional e do trabalho. Bases legais e princípios da atuação em psicologia organizacional e do trabalho. Bases legais, eles já cobraram isso antes. E aí eu fico me perguntando, não é para estudar cultura, motivação? Será que não é para estudar análise, desempenho e tal? Pois é, aí eu já vou dar uma deixa aqui. Baixe todas as provas da banca e baixe os editais. Aí você vai no edital que cobrou isso daqui. Princípios de atuação em psicologia organizacional e do trabalho. Bases legais e princípios. Procure isso nos editais. Vamos ver se você vai achar. E aí compara com o que caiu. Faz isso. Se tiver com preguiça, não tem problema. Entra logo no nosso curso e relaxa. Bota o cinto de segurança só. E um capacete, porque o negócio vai ser acelerado. Eu quero muito essas vagas. Muito, vocês não imaginam. Então essa é a aula de número 8, mais ou menos um mês antes da prova. A prova vai ser lá no final do mês seguinte, de novembro. Não, de outubro. De outubro. Então o nosso curso termina em setembro. O de psicologia que vai ser o mais longo. Tem muita coisa de psicologia. É isso galera, espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhado. Deixem suas questões, comentários, críticas de forma assertiva e educada. Obviamente, não preciso repetir isso. E principalmente se vocês tiverem alguma informação adicional sobre esse concurso, não evitem. Escrevam, escrevam aqui embaixo. Um abraço, fiquem com Deus e vamos lá. Dia 26 está logo ali. Tchau.